Olá, Novavit! Hoje vamos dar-vos um treino em que apenas precisar um aparelho, pode ser no exterior, dentro da vossa casa, na garagem, ou até na pera do aparelho. O sistema vai ser igual. Vamos fazer um treino por sustituir, em que vamos exemplificar, e depois é a 2 ou 3 minutos cada estação. Espero que gostem! A CIDADE NO BRASIL 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 Espero que tenham gostado, até o próximo treino, até lá, continuem a treinar, com o seu exercício físico e mantenham-se a esperança.